Opa, eu sou o Vini e hoje iremos analisar o primeiro episódio de um anime muito promissor desta temporada. O nome dele é Zoom Sim e está disponível na Netflix. E cara, eu já tenho que dizer que eu gostei muito, viu? Tem zumbi, tem comédia e um protagonista muito carismático. E antes do vídeo começar, deixa seu like, inscreva-se aqui no meu canal, compartilha esse vídeo pra quem gosta ou não de animes, que eu tenho certeza que depois que ver o meu canal e esse vídeo, essa pessoa vai gostar. É sério, eu tenho certeza absoluta, beleza? Faz isso e... Antes, claro, de começar essa análise gostosa do primeiro episódio, eu vou falar aqui a sinopse desse anime. Akira era um jovem assalariado que perdeu completamente o brilho da sua vida após passar anos sendo explorado por uma empresa cruel. Vivendo em um apartamento cheio de lixo e sem qualquer esperança de confessar o seu amor para sua colega de trabalho, Akira tem a oportunidade de chutar o balde quando um apocalipse zumbi começa e ele não precisa mais voltar ao trabalho. Em meio a todo esse caos, Akira decide que irá completar sua lista de 100 coisas para fazer e assim começa finalmente a ter uma vida de verdade. Pronto, agora você sabe a sinopse. E deixando bem claro que esse vídeo terá spoilers, porque eu vou analisar o primeiro episódio. Então, se você não assistiu, vai na Netflix, assista e depois volte para a gente conversar um pouco sobre esse anime maravilhoso, beleza? Então, vamos lá! Imaginei, você estuda pra caramba para conseguir um emprego que paga bem, mas quando você entra nesse emprego, você descobre que a empresa explora os funcionários. O que você faria? Lembrando que você vai ter que ficar, porque não existe nenhuma outra empresa que paga bem quanto essa. Você aceitaria? O protagonista está nessa mesma situação. Depois dele se matar nos estudos para conseguir um emprego bom, ele acaba descobrindo que ele está em uma empresa onde o objetivo dela é acabar com a saúde mental dos funcionários. E assim, o mais bizarro é que tem funcionários que eles dormem na empresa para conseguir bater metas. E eles fazem até uma disputa para ver quem mais fica na empresa. E o pior é que eles nem ganham tanto assim para ficar na empresa trabalhando por dias e dias. Só que eles aceitam porque eles se acostumaram. Cara, que bizarro! E falando de primeiro dia, como que foi o primeiro dia do protagonista? Bem, eu diria ilusão. O ambiente parecia ter uma atmosfera bem calma. Os funcionários pareciam gostar do emprego. E olha que loucura, ele até conheceu o seu primeiro amor. Uma garota mega e linda que todo jovem se apaixonaria. Tudo nessa empresa parecia ser boa. Até o chefe era gente boa. Só que assim, aquilo era tudo ilusão. Sabe aquela garota que ele tanto gostava? Então, ela ficava com o chefe para se manter na empresa. O gerente e o chefe são muito FDPs. De um lado temos o gerente, que bota pressão em todos os funcionários e não deixa eles respirar. E sério, a pressão é tão grande que muitos ali não querem mais continuar com a vida deles. E do outro lado temos o chefe, que fica sediando o primeiro amor do Akira. Simplesmente é a empresa Chernobyl. É tóxico esse lugar. Se você passar perto, gospe, sai fora, faz uma reza. Mas nem sequer entre nessa empresa. E cara, o lugar é tão sinistro que o protagonista teve que ficar dois dias na empresa trabalhando. Sem um mínimo de descanso. E só depois disso ele conseguiu ir para casa. Então ele teve que dormir na empresa. E o interessante e o mais óbvio é que teve funcionários que desenvolveram problemas. E o mais interessante ainda, é os funcionários brincarem com a situação. Tipo, ah, eu já tive isso daí. Ah, eu vou pegar isso novamente. De boa. E se você se pergunta o motivo deles não saírem da empresa. É que a própria empresa colocou na cabeça dos funcionários que eles não vão conseguir algo melhor. E para eles não irem escondidos, procurarem algum emprego. A empresa dava mais e mais trabalho. Praticamente criando zumbis. Zumbis que só pensam em trabalhar, trabalhar e trabalhar. E quanto tempo que você acha que o protagonista ficou naquela empresa? Não foi um, dois meses? Não, foi três anos. E assim, depois de três anos, a única coisa que o protagonista pensava é ir de base, tá ligado? E eu só me pergunto. Alô, cadê o Celso Russo Humano aí? Cadê o direito dos trabalhadores? Gente, pelo amor de Deus. Precisa de uma ajuda. Mano, o que que tá acontecendo? Mais um dia normal. Ele terá que trabalhar, trabalhar e trabalhar. Só que antes de começar mais uma jornada nada satisfatória, aonde o protagonista vai ficar mais de dois, três dias fora de casa, ele terá que pagar um boleto. Só que assim, cadê todo mundo? É verdade que quando ele tava saindo do apartamento dele, tudo tava em silêncio. Cadê o porteiro? Aonde ele tá? E assim, você percebe que o protagonista tá tão doidinho da cabeça, que ele não percebe que no corredor tá cheio de sangue, mano. Mas é aquilo, a vida pra ele perdeu tanta cor, que ele não conseguiu enxergar. E o mais bizarro começa agora. Como o porteiro não atendeu ele, ele pensa, ah, vou ver se a porta tá aberta. A porta tá aberta, ele entra e bum, é um zumbi. Pera, um zumbi? Sei não, será que isso é real? O cara nem dorme direito. Olha essas olheiras, gente. Pelo amor de Deus, é um zumbi mesmo. Como qualquer pessoa normal, ele sai correndo. E cara, a cena dele correndo dos zumbis é sensacional. A direção desse anime tá de parabéns. E eu tenho que dizer, eu tenho dó de quem animou esse anime. Você percebe o quão bem animado foi. Agora, imagina animar desse jeito uma vez por semana. Você praticamente não vai pra casa. E falando nisso, eu tô achando que aquela empresa totalmente malvada é o estúdio desse anime. Porque pra ter uma animação tão linda dessa, no máximo os animadores tem que estar no porão sem ver a família por dias. E assim, se você acordasse e estivesse em um apocalipse zumbi, o que você faria? Aí tu pensa que o protagonista ficou assustado? Ficou mais doido ainda? Quis acabar com a vida dele? Você acredita que o cara ficou é feliz? O cara ficou feliz por ter um apocalipse zumbi. E você sabe por quê? Porque finalmente ele vai se demitir. Que cara complicado, né? O cara esperou ter um apocalipse zumbi pra se demitir. Ok, né? E ele ficou tão feliz que ele soltou um grito de livre e saiu correndo uns zumbis de uma maneira tão absurda e espetacular que eu fiquei muito... com aflição, tá ligado? Que por acaso é uma coisa muito boa desse anime. A aflição. Tem uma cena dele correndo dos zumbis, subindo a escada. Cara, essa cena dá uma aflição que meu Deus do céu. E pra mim dá mais aflição ainda quando ele tá tipo nossa, finalmente eu tô livre. E os zumbis vindo atrás dele e o avião caindo. Cara do céu! Essa parte eu pensei mano, tá bom, eu sei que você tá feliz mas corre, cara. Corre, pelo amor de Deus. E bem, a vida dele era tão triste que ele enxergava tudo em preto e branco. A vida que pra ele já foi colorida tipo, antes do apocalipse tinha acabado. O seu maior sonho era ser salvo e não importa por quem ou o que vai salvá-lo. Se ele conseguisse sair daquele emprego tava valendo. E que loucura! O caos o salvou. Teve que ter um apocalipse zumbi pra ele começar a pensar na vida dele. Pra ele começar a ver o sentido da vida. Eu acho que é a primeira pessoa no mundo que viu algo bom em um apocalipse zumbi. Bizarro. Pronto. Depois dele comemorar muito ele pensa em visitar o seu primeiro amor. Só que assim dá tudo errado. Quando ele chega na casa do seu primeiro amor adivinha quem ele vê? Sim, o chefe. Só que ele não tá normal. Ele é um zumbi. E pior, cara. A menina também se transformou. Ah, e o mais legal dessa cena é que finalmente o Akira conseguiu pedir demissão. ele reconheceu que perdeu muito tempo da sua vida dentro daquela empresa. E que ela não fez nada bem pra ele. Então ele se demitiu e saiu com todo estilo metendo a porrada no chefe. E cara, na moral eu odiei esse cara desde o início então muito bem feito. E agora vem a decepção. Desde quando ele entrou na empresa ele nunca conseguiu chegar nela de verdade. No máximo era você consegue você tem que se alimentar bem. E quando o cara cria coragem e finalmente consegue chegar na mina dele ela vira um zumbi. Mano, que triste. Um sonho que se tornou realidade mas e agora? Simples. Que tal terminar sua lista de 100 coisas pra fazer antes de virar um zumbi? Mas Mini em um apocalipse zumbi o cara vai morrer talvez nem consiga. Não sei, mas por que não? Não importa se a morte virar agora ou daqui 60 anos. É verdade que talvez ele nem consiga terminar mas por que não? Se agora ele tem a chance é agora que ele tem que fazer. O cara perdeu toda a vida dele quase foi de base e finalmente ele vê uma luz no fim do túnel. Então mesmo que ele esteja em um caos vale a pena tentar. Eu adorei esse anime. Ele mostra um menino que ficou preso dentro de um lugar que não o fazia bem e que por algum acaso não tão boa esse menino que estava preso há mais de 3 anos conseguiu se libertar. A direção desse primeiro episódio foi absurda me deu aflição os zumbis ficaram irados e eu gostei muito que a gente viu como que o protagonista se sentia um mundo sombrio totalmente em preto e branco e o legal foi ele se libertar para finalmente ver o mundo do jeito que ele é um mundo com cores eu gostei do protagonista ele parece ser muito carismático eu quero ver muito mais dele e essa história aí ela parece ser muito promissora mas tá aí eu tô vendo um dos melhores animes dessa temporada ou se não o melhor se eu fosse dar uma nota para esse episódio eu tô 10 vocês gostaram de Zoom 100? comentem aí até mais um beijo vini tchau